Estamos na videoaula 167, estrelas com 6 pontas e 5 pontas, aplicação dos comandos line, xline, polar array e poligon, ou polígono, AutoCAD 2024. Esta videoaula foi sugestão de um aluno, ele me mandou um e-mail pedindo para eu fazer esses desenhos. Uma estrela de 6 pontas e uma estrela de 5 pontas. Tem várias formas de fazermos essas estrelas. Primeiro vamos iniciar pelo método mais simples, uma estrela de 6 pontas. Vou fazer uma linha, vamos mudar aqui a camada, lembrando que a videoaula de camadas é a videoaula 27, uma camada de linha de centro. Tudo o que eu fizer na tela será a linha de centro, porque está em evidência a camada linha de centro. F8 ativado, ortogonal ativado. L, ENTER, vou fazer uma linha cruzando aqui. Digito C, ENTER de círculos, pego o cruzamento, um diâmetro, aqui eu fiz com 112, 120 de raio, um diâmetro de 240. Vamos em MEASURE, RADIUS, aqui em raio, você mede, o seu desenho também mede o raio e o diâmetro. TR ENTER, comando TRIN, ou selecione ou dê um ENTER. ENTER, eu vou cortar aqui. Vamos agora em, no comando, aqui onde está o retângulo, ou digite P, O, L, ENTER. POLIGON, POLIGONOS, ou selecione aqui, ou digite P, O, L, POL. SELECIONE aqui, selecione o número de lados primeiro, na mira do mouse, e aqui embaixo ele pede o número de lados. SEIS, SEIS LADOS, ENTER. PEGUE O CENTRO DO CÍRCULO, INSCRITO, ou circunscrito. Vou fazer INSCRITO, e vou selecionar aqui o ENDPOINT. ESTÁ PRONTO, aqui, o nosso sextavado. Bom, com o sextavado, fazemos uma estrela de seis lados. Vamos aqui em CONTORNO, L, ENTER. Vou fazer, vou ligar este ponto a este ponto. ENTER, ENCERRA, ENTER, VOLTA, pelo teclado, ou pelo botão direito do mouse, se estiver configurado, aula 5 do YouTube. Fiz este triângulo, comando MIRROR, ESPELHAMENTO. SELECIONE o triângulo. Dê um ENTER. Um ponto, dois pontos, ENTER. Já fizemos a estrela de seis lados. E podemos fazer outras coisas aqui, né? Exemplo, né? Vamos aqui agora, Polar Array. Selecione este ponto, ENTER, PEGUE O CENTRO. E você faz as divisões aí, se quiser, ir fazendo outras configurações da estrela. Aqui está a opção mais fácil da estrela de seis lados. Podemos também fazer outra opção. L, ENTER, selecione uma linha. Vou colocar 120 ENTER. L, ENTER, vou pegar aqui o MIDPOINT. Vou esticar esta linha. Comando XL ENTER, XLINE. ENTER. Vou digitar 60 graus ENTER. Novamente, XL ENTER. 60 ENTER. Eu estou esquecendo de uma coisa. XL ENTER. Opção A de angular. Ou selecione aqui, ou digite a letra A. E digite 60 ENTER. Agora sim. Novamente. XL ENTER. A de angular, ENTER. E o ângulo 60 ENTER. Vou pegar este ponto. TR ENTER. Vamos cortar aqui. Mirror. Espelhamento. Seleciono um ponto, dois ponto, ENTER. Novamente. MI ENTER. O D ENTER. Comando volta. Um ponto, dois ponto, ENTER. Fizemos um balãozinho. Vamos mover MOVE. Vamos mover um pouco para cá. Agora vamos aqui, no array. Polar. Selecione tudo. Dê um ENTER. Selecione este ponto. E dê um ESC. Criamos uma estrela de seis lados com várias divisões. Digite X ENTER. Explode. E você vai explodir a estrela. Vamos dar um COPY. CO ENTER. Pega um ponto e copia. X ENTER. Selecione. ENTER. Aí você pode deletar aqui, se quiser. Digite H ENTER de hachuras. Sólida. Aqui está vermelho. Aí você pode colorir a estrela. ENTER. Novamente, H ENTER de hachuras. Ou selecione o RET. Vamos mudar a cor. E assim por diante. Aqui está a estrela de seis pontas. Agora uma estrela de cinco pontas. C ENTER. Primeiro vamos fazer uma linha. Eu vou copiar essa linha para ganhar tempo. CO ENTER. CO ENTER. E COPY. Selecione objetos. ENTER. Pega um ponto. Desativa o F8. Vou fazer aqui. C ENTER. Selecione o centro. 80 ENTER. TR ENTER. Dê um ESC. Vamos aqui novamente em polígono. Digite o número de lado. 50 ENTER. Selecione este ponto. Inscrito. F8 ativado. Selecione aqui. Vamos fazer uma linha fina. L ENTER. Agora é só ligar este ponto com este. ENTER e cerro. Inter volta. Este ponto com este. Fica muito fácil. Fazendo um polígono de cinco lados. Um pentágono. Este ponto com este. Este ponto com este. Está pronta a nossa estrela de cinco pontas. CO ENTER. Selecione aqui. Dê um ENTER. Pega este ponto. E leve para cá. H ENT de hachuras. Sólida. Mude a cor. É só selecionando as áreas. Você vai pintando. Fazendo hachura sólida. Tem outra forma de fazer também na raça. Na raça que eu falo. É fazer uma linha. Fazer uma linha de cem. Este ângulo aqui. Angular. Este ângulo tem 36 graus. Vamos rotacionar. RO ENTER. Selecione objetos. ENTER. Ponto de giro aqui. Selecione a opção COPY. E selecione 18 graus. Mirror. Selecione mirror. MI ENTER. Selecione objeto. ENTER. Um ponto. Dois ponto. ENTER. Vou fazer uma linha aqui. Selecione aqui. Selecione o grips. Fica vermelho. E indique. É uma forma de esticar. Selecione até aqui. Sempre com o F8 ativado. EX ENTER. Estender. TR ENTER. Vamos cortar. Agora vamos aqui novamente. Aqui eu prefiro selecionar a figura. O atalho aqui. Selecione polar array. Selecione toda a figura. ENTER. Ponto de giro aqui. Eu quero cinco lados. Lá em cima. Em itens. E dê um ENTER. E dê um ESC. Aqui ele vira um bloco. Porque eu pedi para copiar. Ele vira um bloco só. Copy. CO ENTER. Selecione a estrela. Vamos para cá. X ENTER. EXPLODE. Selecione aqui. EXPLODIR. Aí vamos. X ENTER novamente. Bom. Aqui tomem cuidado. TR ENTER é melhor. Primeiro vamos cortar. Vamos cortar aqui. Por exemplo. Aqui ficou até outro desenho no meio. Ficou até outro desenho no meio. Aqui outra decoração. Agora digitem. H ENTER de hachuras. Hachura sólida. Escolha a cor. Selecione as áreas. Dê um ENTER. H ENTER novamente. Pelo teclado. Pelo teclado. E aqui está. Aqui está. A configuração de uma estrela. De seis pontas e cinco pontas. Foi sugestão de um aluno. Eu queria agradecer mais uma vez. A todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas. Que estão me ajudando. Quem gostou dessa videoaula. Por favor. Deixe seu like. Para me ajudar. E ajudar outras pessoas. Mais uma vez. Eu agradeço. O aluno. Pela sugestão. Espero ter lhe ajudado. E até a nossa próxima aula. De AutoCAD. Muito obrigado a todos. Pela paciência. Por ter assistido a este vídeo. Espero que tenham assistido até o final. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.